Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do canal galera, e dessa vez eu consegui corrigir os erros do Minecraft PE, então estamos aqui de volta com o survival com conquistas da Xbox Live. Também já mostrei algumas que eu vi, né? Que elas funcionaram sim. Eu não consegui mostrar por causa que bugou, bugou mesmo. Então né, o objetivo, nossa, o objetivo desse vídeo é mudar nossa casa para a parte sul do mapa. Meu inventário já está lotado, mano. É, eu já preparei toda a barra vocês podem ver. Vou pegar a picareta e vamos colocar aqui. Galera, está muito travado, eu vou voltar quando eu estiver menos travado. Eita, já destravou, já destravou. Aí, pronto. Já destravou aqui de boa, galera. Não vou encerrar o vídeo aqui, não. Bora aqui. Então galera, vamos pegar o baú que está vazio. Imba. Vamos pegar a fornalha. Acho que eu vou deixar a casa aqui, hein galera. Olha quantos blocos eu tenho para montar uma nova. Eu tenho bastante. Vou levar também o João Vim, então vou pegar minhas coisas aqui. A fornalha, corte, entendo e a cama. Tem que deixar algumas coisas no baú, mano. Eu estou imaginando isso. Vou ter que deixar algumas coisas no baú, que a gente acaba de merda em uma aqui. Vou deixar algumas coisas no baú. As coisas que eu não vou usar... Não sei, mano. São tantas coisas, mas... As coisas que eu não vou usar, por enquanto, são o cactos, a maçã e... Agora complicou, mano. Tem muita coisa. O peixe cozido é pouca merda, não serve para nada. Pronto. Aí vamos pegar aqui... Oxi. O que que veio? Nossa, mas meu inventário ainda está abarrotado. Calma aí. Eu não acredito que veio um baú. É, vou precisar levar o baú. Ai, mas eu não quero deixar o marco aqui. Sabe, eu vou deixar fechado aqui. Agora não, né? Quando estiver bem de manhã, eu só começo a mudança para o sul, galera. Né? Que é para a parte sul, que eu acho que vai ter bem mais minérios. Eu vou achar mais coisas aqui nessa parte norte. Essa savana é uma merda. Bom, vamos dormir aqui, né? Que a gente ainda tiver um monte de monstros, vai atrapalhar a gente pra cacete. Se eu perder meus itens, né? Fudeu de vez. Então, né? Vamos pegar aqui a cenoura para trazer o juzinho. Cenoura. Nossa, mano, quando eu fico com o... 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 Confeitário todo cheio de coisa, mano. Deixa eu ver se eu não deixei nada importante. É... Deixei nada. Bom... Vamos levar aqui as coisas, né? Não tem madeira suficiente para construir uma cerca nova. Marquinhos. Marquinhos. Joãozinho. Vem, João. Bora. Então, bora. Vem pra que lado é... Tá. Então é pra lá. Olha, já vou dizendo que tem um porquinho aqui, mano. O Joãozinho agora aparece no mapa, galera. Isso é muito da hora. Que a Xbox habilitou que quando eu tenho uma... Um animalzinho, qualquer coisa bem perto, que fique só seguindo mesmo. É um cara que vai aparecer no mapa mesmo. Tá bugado. Tá. Mas vambora. Não vou correr muito pra não... Né? Deixar o Joãozinho lá atrás. Cadê tu porquinho? Joãozinho? Ah, não. Mano. Já vê esse porquinho de novo. Joãozinho? Joãozinho? Olha aqui. Eita. Vambora aí, porco. Vem, ó. Vambora. Vem. O Sul é pra lá. Então, vambora pra lá, Joãozinho. Ele vai me seguindo com a minha cenoura. Cadê ele? Tem que sempre olhar pra trás pra ver se esses porquinho não se meteu em trem. Que nem vocês sabem. Porquinhos do Minecraft são aqueles porquinhos traçoeiros. Não posso pular de errado. É pra cá. Vambora ver se já estamos chegando. Vambora ver se já estamos chegando. Nossa, ele vai faltar muito, velho. Vambora ver se já tem. É vambora, né? Joãozinho vem junto. Vamos passar pra lá. É. Vamos passar por uma florestinha. Instalava apps direitinho Minecraft Mas aquele aplicativo tava começando a bugar O Minecraft tava começando a bugar tudo Então desinstalei, aí deu certo Desbugou Foi normal Não tem caverna na montanha Lavei zumbi Também tinha achado, galera Um deserto aqui, olha o deserto ali na frente Que aquilo? Olha só o ovelha Cadê onde o porquinho? Ah, não Ah, que droga, mano Tem o Jujuzi Mas depois eu acho outro porquinho, né? Jujuzi, é quase todos os porcos É só achar um novo porquinho Que, né, no mundo de Minecraft Não pode ter um, só um porquinho Bora, já vamos olhar no mapa Meio que eu não tô mais com o porquinho Ah, mano, que pena Perdemos o Jujuzi Por que eu tô dando shift? Ah, vão reto Eita, que fofinho Eu quero Coelhinho, coelhinho, coelhinho Coelhinho eu quero, mano Ai, que fofinho Ah, não Eu quero esse coelhinho Eu quero Vem aqui Você vai me seguir Vou te chamar de Bob É Um nome bem simples Para um coelhinho, mas Bob É bem legal Acho que eu vou pra cá, hein Só que dá pra não Espeitar no escato E bimba Cadê o coelhinho? Bob Nossa, esse daqui segue Segue bem mais melhor que o corpo Ai, tem mais Que fofo Mano, tem mais um ali Ei, vem aqui, Bob Conhece seu irmão, Clayton Vou ter dois coelhinhos na série, galera Olha que legal, mano Enquanto não tem lobos A gente provisa com coelhinhos Mano, que da hora Eles tão com a cor do deserto Que é da areia Acaso que eles são coelhos do deserto mesmo Isso é uma coisa Adolfo que eu adicionei, galera Que adiciona mais coelhos Ah, mano Vem aqui, vem aqui Vem aqui, coelhinho Vem aqui Foi esse seu irmão, Clayton Vem aqui, Bob Vamos pegar o irmão dele Clayton A cana de açúcar ali Mas não tô interessado Clayton, vem aqui Ui, que fofos Vem aqui, Bob Bob e o Clayton Eita, misturou, mas Deixa pra lá Era uma flora, você tá aberto pra lá Bob, Clayton Não vê os dois, não? Ah, vê sim Então tá, beleza Ai, caceta Tô me dando Só quero ver se os coelhinhos vêm Bora ver se eles vêm Ui, eles vêm? Eles vêm? Eles vêm? Eles vêm mesmo São melhores que o porquinho Eles seguem bem melhor, galera Os coelhinhos Ah, mano, que fofo Foi isso Era o sempre que eu queria ter no Minecraft Bora ver Tô quase chegando Cadê os coelhinhos? Coelhinho? É só tirar a cenoura da mão que eles já Não seguem, né? Galera, o vídeo eu acho que vai ficar meio que longo Então vou ter que encerrar meio que nos 2 minutos de vídeo Tô de olho no cenário e no vídeo aqui, ó Aqui, né? Ainda tem a intro de 10 segundos Aí isso pode dar ruim Então Mano, acho que eu poderia fazer a casa por aqui, hein? Ali, achei Achei onde eu queria fazer a casa Coelhinhos? Tô aqui Bobby Clayton Não Cadê? Não, 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 não Cadê os coelhinhos? Ah, não Cadê vocês? Cadê vocês? Ah, não Pensei que ia ter coelhinho no Minecraft, mano Mas eu nunca tive um coelhinho Sério Eu nunca tive um coelhinho no Minecraft Ai, como eu queria um lobo, mano Que ele simplesmente seguia lá boa E não ficava perdido por aí, mano Mas agora os coelhinhos, mano Galera, eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui Senão ele vai ficar muito longo Nossa, mano Muitos bichinhos aqui Ah, ah, ele tá ali Bom, galera Eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que gostem Eu achei o Clayton Pelo menos um Não Esse é o Bob Primeiro que eu achei É o Bob Eu tenho certeza que esse é o Bob Bom, galera Espero que gostem do vídeo Eu vou ter coelhinho Survião Survival com conquistas Espero que gostem Deixa o like e se inscreve Que é bem importante pro canal Espero que gostem do vídeo Até mais Bobby Clayton Tchau!